Senhor, os sonhos que conto Não é por vaidade Pois não me pertence tanto à minha inspiração É só me desligar do mundo aqui fora Que eu ouço a sua voz Olha para mim, no campo eu estou Como Davi, me preparando É de dentro do céu para dentro de mim Soldados se revelam em batalhas Eu vou me superar, não vou desanimar Eu sou vitrine dos sonhos que Deus realizará Enquanto sou fiel, Deus vai lávidando minha coroa Enquanto sou fiel, Ele me leva a um outro livro Enquanto sou fiel, Ele me toma pelas mãos e me diz Te fiz pra vencer Há quem diga que minha fé morreu Há quem diga que a tentação me venceu Minha derrota eu os deixarei inventar Pois minha vitória ao Senhor já me fez sonhar Uh, 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 uh É só me desligar do mundo aqui fora Que eu ouço a sua voz Olha para mim, no campo eu estou Como Davi, me preparando É de dentro do céu para dentro de mim Soldados se revelam em batalhas Eu vou me superar, não vou desanimar Eu sou vitrine dos sonhos que Deus realizará Enquanto sou fiel, Deus vai rapidando minha coroa Enquanto sou fiel, Ele me leva a um outro livro Enquanto sou fiel, Ele me toma pelas mãos E me diz, te fiz pra vencer Há quem diga que minha fé morreu Há quem diga que a tentação me venceu Minha derrota eu os deixarei evitar Pois minha vitória o Senhor já me fez sonhar Há quem diga que minha fé morreu Há quem diga que a tentação me venceu Minha derrota eu os deixarei evitar Pois minha vitória o Senhor já me fez sonhar Uh, 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 uh Ah, ah, ah